Olá, meus leitores lindos! Aqui é a Estéia, do Livros de Romance. Hoje esse vídeo vai ser bem rapidinho, porque ele é um vídeo recado, na verdade. Faz um tempão que vocês estão me pedindo pra fazer uma lista de favoritos. Pra quem não sabe, eu já gravo alguns vídeos pro canal, vou continuar gravando, de livros que têm nota 5 no blog. Eu vou deixar aqui embaixo o link dessa categoria no blog. E aqui em cima vai aparecer um card do primeiro vídeo que eu fiz sobre esses livros. Então, eu já falo sobre esses livros nota 5. Mas, às vezes, vocês querem que essas listas sejam de forma mais rápida. Vocês querem ter acesso a elas, não querem ver a resenha, tal. Então, eu descobri uma forma de deixar isso disponível pra vocês. Eu já faço wishlists há um tempo na Amazon, e eu descobri que eu posso exportar e deixá-las abertas pra vocês. Então, eu criei algumas listas de desejos lá na Amazon. Cada um vai ter um nome, eu vou deixar todas aqui na descrição. Elas vão sendo atualizadas. Eu fiz uma, que são livros que eu já li e que eu recomendo pra vocês. Que eles já tiveram nota 5 ou nota 4, mas que realmente vale a pena a leitura. Então, essa é uma das listas. A outra lista são livros que eu comprei em inglês. Eu fiz essa separada porque eu tô fazendo uma coleção de luxo. E vocês estão acompanhando pelas minhas redes sociais. Se você ainda não me acompanha nas redes sociais, livros de romance. Vá lá e me acompanha. Então, eu tô contando pra vocês essa trajetória. E vocês sempre me perguntam onde eu compro os livros. Normalmente é na Amazon. Eu já falei pra vocês, porque é lá que eu acho a maioria dos meus livros. Então, eu vou deixar mais essa lá. Que é a lista só da coleção de luxo que eu tô fazendo. Assim, vocês também podem fazer de vocês. E a terceira lista é a lista de livros que eu quero comprar ainda. E aí, fica a dica. Minha caixa postal também tá aqui embaixo. Se quiser me mandar de presente. E quer dizer que são livros que eu tô ansiosa pra ter. Então, talvez também seja um livro interessante pra você. Então, é isso. Era realmente só um vídeo curtinho pra avisar vocês que essas listas estão lá agora. Eu acho que vai ajudar a mais. É uma forma de facilitar as minhas indicações pra vocês. Mas não é pra deixar de ir no blog e continuar se ligando aqui no canal, hein. Eu vou comprar isso de vocês. Eu tô deixando a lista lá pra facilitar, mas não é pra vocês me abandonarem. Então, é isso. Eu espero que realmente ajude vocês. E eu tô pensando em criar mais uma lista que vai ser dicas de leitores. Me fala o que vocês acham. Que aí, no caso, vão ser livros que são dicas de todos os meus leitores. Vou abrir um espaço no e-mail, aqui nos comentários, pra vocês indicarem. Deixa essa lista lá. Me avisem se vocês querem essa lista, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.